Que você comece o seu dia sempre assim, sabendo tudo que vai acontecer logo cedinho pra você se preparar. Se de repente você tiver uma dica aqui no canal de fazer um banho, até mesmo de passar um incenso na sua casa, no seu trabalho, ou antes de sair para o trabalho ou quando chegar em casa, é por isso que eu trago o nosso vídeo da energia do dia pra você. E a carta de hoje já tá aqui na minha mesa, mas antes eu quero saber como que tá a sua vida, quais são os seus planos de hoje. Coloque aqui nos comentários pra mim também o que você achou da energia do dia. Você tem algum plano importante de hoje e essa tiragem ajudou você? Que maravilha, eu fico muito feliz que essa energia vai colaborar com o seu dia. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais, deixa seu like nesse vídeo e compartilhe também. Se você quer uma orientação espiritual comigo, através do tarô, os meus contatos estão aqui na tela e também na bio do perfil. Vamos lá então comigo, porque ó, a carta do dia já tá aqui na minha mão, quase que eu te revelo antes, hein? E vamos lá então pra sorte do dia. Olha, no dia de hoje a carta do mago simboliza, o que é gente? Habilidades, ação e poder pessoal. Em geral, olha, a carta de hoje, ela vai sugerir que você tem as habilidades e recursos necessários para alcançar e enfrentar os desafios que o dia pode te oferecer. E a carta do dia também te diz que você tem essas habilidades para alcançar os seus objetivos, então ó, não desanime. No amor, então, ela indica aquela necessidade de usar o que? A comunicação e a criatividade até mesmo para melhorar o relacionamento, porque às vezes uma conversa vale mais do que uma boa briga, não é verdade? É, pois é. Financeiramente, a carta de hoje representa o que? A oportunidade e também o poder de criar riqueza que você tem na sua mão, tá desperdiçando ele. Na sua saúde, olha, a carta de hoje incentiva você a tomar uma iniciativa para melhorar, inclusive, o seu bem-estar. E essa carta de hoje, ela faz um pequeno alerta que você muitas vezes duvida da sua capacidade, dos seus poderes para conseguir aquilo que você deseja. Quando você não acredita e não confia em você, o seu sucesso fica estagnado. Então, eu vou te ensinar um decreto hoje até mesmo para anular essa estagnação na sua vida em qualquer área que você estiver enfrentando dificuldades. Mas, olha, é só você parar um pouquinho e falar o seguinte. Hoje o meu dia flui na força divina. Hoje o meu dia flui na força divina. Faça esse decreto poderoso que você vai ver que, ó, muitas coisas vão se erguer na sua vida. Essa foi a sorte do dia de hoje. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.